O que Vladimir Putin possui dificuldades em fazer? Arnold Schwarzenegger responde. Arnold Schwarzenegger, ator e ex-governador da Califórnia, pediu ao presidente da Rússia que acabe com a guerra na Ucrânia, como se dizer isso bastasse para a parar. Em um vídeo de 9 minutos, que foi publicado no Twitter, Arnold Schwarzenegger descreveu a sua história com a Rússia e a sua opinião sobre a invasão recente da Ucrânia à Rússia. Ele disse, para o presidente Putin, eu digo, você começou esta guerra, você está liderando esta guerra, você pode parar esta guerra. Arnold também abordou a brutalidade desta guerra e pediu ajuda para espalhar a verdade e que os russos tenham estado a protestar contra o conflito. São os novos heróis e acrescentou também que os que estão no poder no Kremlin começaram esta guerra. Esta não é a guerra popular russa, esta é uma guerra ilegal.